Agora vem cá, você lembra daquela mulher que teve o braço decepado em Anápolis durante uma briga entre o marido e o vizinho? Ela se recupera bem, viu? Depois da cirurgia de reimplantação do membro. E ela deve ir pra casa já na próxima semana. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né? E, em segundo lugar, a todas as equipes que lutaram pela minha vida. O agradecimento é de quem por um instante se viu entre a vida e a morte e sem a metade do braço. Valsilene Barbosa da Costa, de 48 anos, teve o membro decepado após uma briga do marido dela com o vizinho em Anápolis. Imagens de câmeras de segurança da rua onde aconteceu a barbaridade registraram a confusão. Ao tentar defender o marido, a Valsilene foi atingida. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Gol, onde passou por cirurgia no mesmo dia para a reimplantação do braço. Nesta sexta-feira, Valsilene Barbosa agradeceu a equipe médica e as orações. O que eu estou sentindo, assim, não tem nem como falar, porque, assim, é uma emoção muito grande. Graças a Deus, até meu membro de novo, de volta, né? É uma felicidade muito, muito grande. Eu quero parabenizar todos, né? De coração, que recebam esse carinho. Que vocês sejam felizes com a família de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Pelas orações, porque foi uma corrente de oração muito grande. Muito obrigada. E daqui a nossa torcida e boas vibrações.